E o sistema vai cair quando o Coringa gargalhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quando o Coringa chorar, o circo vai acender Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem o uou, uou, uou Mata de carai, sete carai, sete carai É o Nikon, demorou, entendi, sabe que eu não dou migué É o Nikon, só que eu só me contento com o Nikon no pé Você sabe o meu truta, só que eu não sou fútil, não tô à toa Só que você sabe que era um Nikon no pé e uma voa pra minha coroa Aqui no pé, pra mim tanto faz, sabe por que agora eu te abalo? Tanto faz se eu tô de Nike ou se eu tô de chinelo Porque ele não vale nem meu calo E tanto que eu caminhei, tanto que andei, então eu tô aqui Então tanto faz a marca que é escravocrata, eu vim só pra ser MC Ei, pessoal, pra ser MC Só que você sabe que eu não tô iludido Só que você sabe que se eu conquistei e eu corri, isso é merecido Aê, você sabe que eu tenho que andar na estica Porque você sabe que é mais difícil agora, mas não se complica Foi merecido? Então me explica algo no seu improvisado A meritocracia é tão importante, então por que Jesus foi crucificado? Ele também não merecia e mesmo assim foi feito Então tanto faz a sua opinião ou como é sujeito? É, realmente o meu truta, eu sei que ele foi crucificado Só que aê, eu só faço o meu, não sou dessa época no reino do pistado Aê, você sabe meu truta, foi os cara que crucificou ele Só que eu vou chegando, mano, vai ficar Não rende pro estado e fala até de merecimento Então agora já ninguém te socorre Não rende pro estado e quer merecimento? Fala se o povo merece que morre Não, não merece Então te digo Sabe por que que pra mim cê é touca? Porque o peixe morre pelo mesmo motivo que você Pelo que sai da boca Pelo que sai da boca, meu truta Só que cê sabe a trocação de ideia Se você não entendeu, nós tamo aqui passando isso pra plateia Cê sabe, meu truta Realmente a quebrada não mexe com aquilo que tem Só que cê sabe, nós vem e trampa pra dar pro melhor o que nós tem De onde nós vem? De onde nós vem? De onde nós tem? Tudo aquilo que nós tem? Tudo aquilo que nós faz? Às vezes rapaz só faz pelo entende Mas tudo bem, porque eu entendi Cada um tá fazendo sua parte Eu também, só que eu não vim passar a ideia Eu só vim pra viver minha arte Muito barulho, Benji Aldi! Aê, de quem começou Pra quem terminou Pra o sai com vontade Marulho Parazima de RT Computado indiferentemente Marulho Parazima de Nikon É isso, um a zero Nikon Aê, vou pedir que chegue mais perto aqui Rapaziada, cês tão aqui Aê, só lembrando Gostou da rima? Pode gritar, solta um verbo, rapaziada Sem dó mesmo Os MCs vão aumentar o nível aí É só fazer um wow Que fica bonitinho Certo? Os MCs mesmo falou que vai aumentar o nível Então vamos ver aí o que eles vão entregar pra nós Certo? Aê, vem geral com a mão pro alto aí Vamos que vamos Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral aí, ó Com a mãozinha pro alto Vem geral, vem geral Vem geral, aqui ó A mãozinha pro alto Chega aqui, chega Vamos fazer aquela vibe monta, certo? Aê, aquele em clássico, certo? Aê, esse é o restrito Ele em clássico, certo? Tu não vienes com passão Aê, aê, aê Geralt tá vivo Geralt tá vivo Joga a mão pro alto Se tu quiser batalha da chique Mano, ô, ô Mandei carai Seixe carai Ô, 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 ô Batalha da chique Olha só agora mano O ar que seixe lique Batalha da chique Agora é dois favela do chique Sabe por quê? Que eu vou falar Agora eu já me manifesto Dois favela do chique Porque usar grife também é forma de protesto Também é forma de protesto Com certeza meu truto As ideias desses caras aí Eu já contesto E você sabe meu truto Eles vai ver desfilando lá com os MC Que manda free Vai tá na chique Vai tá lá no JK Igual tem mim Não, não vai me ver desfilando Que eu não vou me vender para a revista Os caras meus vai me ver empresariando A sala à vista Sabe por quê? Eu vou te explicar Porque um dia eu fui sofredor E quando eu tiver lá no pódio Eles vão ver que eu sou o meu próprio empreendedor É o seu próprio empreendedor Pode ser mico E não tem problema Só que cê sabe que eu faço minha rima Agora cê sabe isso não é dilema Porque você sabe meu truto A justiça não falha e não tarda E você sabe se eu for patrocinar Vai ser da minha própria marca Da sua própria marca Tanto faz lembre dos seus traços Pois eu não quero patrocinar marca nenhuma Além das que eu tenho no braço Além das que eu tenho no meu corpo e na mente Além daquela que eu tenho nas costas Se eu quiser patrocínio Eu não vou querer dessas marcas que é uma bosta É, dessas marcas que é uma bosta Realmente eu concordo que é sem migué Nós valorizamos as marcas nas costas E os calos no pé Como você falou no primeiro Sabe meu truto que isso é verdadeiro Da hora trocar uma ideologia Também percebi que você é guerreiro É, só que artista ele é muito mais Ele faz pra não morrer a língua O calo no pé Às vezes dá um pé e vai de ré O que importa é o calo na língua Porque se a sua língua ela dispara Se a sua língua transmite palavra Então sua língua é igual o seu pé Pode ter certeza que é o dobro calejada Com certeza o meu truto Só que cê sabe Nós não blefa aqui Nós já truca Só que cê sabe Eu ouvi tipo jonga Então minha língua é tipo uma bazuca Aê, tipo mandando as punch Tipo mandando pro povo Só que cê sabe Que eu faço Eu aprendo E se precisar Eu faço de novo Novo Terceiro 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 Tem salas Tem swag Mata esse cara no trap A vida é uma droga de fato E ela é viciante Igualzinha a mescalina Ou a branca fina A cocaína Então pega a 50 G Pra tu se estupir no quarto E será que vira? Forte mesmo é o cara que não pira E eu tô dropando ela na língua Porque só um trago da droga da morte Cê pode ter certeza que vicia Igual a maconha da tira Realmente vicia Igual a maconha da tira Ou do jabaquara Cê tá ligado meu parceiro Pode ser na Alba Pode ser de qualquer lugar Ou da Vila Clara Aê Mas não tem problema Ô meu truta Cê sabe que eu vou falando Esse é o proceder Realmente a vida é linda Mas realmente truta Só pra quem sabe viver Pra quem sabe Calma Que é quatro versos Você tá ligado Que eu tô no universo Fazendo a minha rima Você sabe Ô meu truta Que eu chego de estarrilha Agora eu sou bem mais perverso Por quê? Ô meu truta Cê tá ligado Eu lembro dos quilômetros Eu lembro das atitudes E você sabe Que Eu lembro do primeiro salário E do primeiro boot Eu também lembro da quilometragem É por isso que no meio da corrida Eu mesmo sozinho garanto Porque Se um dia tentarem atrasar E furar o meu pneu Eu vou ejetar meu próprio banco Sabe por quê? Porque vou continuar correndo Que eu sou igual Sócrates E eu saí da caverna Então não importa Eu vou ejetar meu banco Que eu já fazia meu corre Só com a minha própria perna Isso eu entendi Demorou meu truta Só que sabe Eu não sou patético Só que cê sabe Que eu não tô de carro Nós tá voando alto Tipo caça de força aéreo Cê sabe Os pretos tão no topo Eu não pago de louco Eu só aumento o nível Porque Cê sabe E essa é minha arte Eu faço minha parte E eu acho isso incrível Cê tá voando alto Engraçado Eu tô voando baixo Sabe por quê? Porque eu já disse Eu me garanto Porque dentro do campo Eu sou tipo a chuteira Que tá garantindo em pé Todos os jogadores do banco Tanto faz pra mim Quem tá no topo Ô seu louco Porque o topo Ele é só uma coisa fútil O topo É pra quem quer se vender Enquanto o solo É o diamante Pra quem não é inútil Pra quem não é inútil Mas sabe Não tá de enfeite Aê Cê sabe O melhor jogador É o que Tá sem chuteira E bate na bola de leite Aê Tá ligado Aquela que faz curva Quando tem chuva E você sabe Que agora Na sua mente Você sabe Um triplex A gente aluga O melhor jogador O melhor jogador Aê Cê maldade Muito barulho Pra esse terceiro house Aê Caralho Aê Cê maldade Naquela ordem De quem começou Pra quem terminou Barulho Palhazimas De Nikon Aê Tardar indiferentemente Barulho Palhazimas Jair E Tê 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 Tê